E quanto tempo de carreira era cheio? 28. 28. Eu comecei no rádio há exatamente 30 anos atrás, porque agora no dia 4 de junho de 2022... Desculpe, tu começou no rádio, tu era eletrotécnico, tu arrumava as válvulas do rádio? Isso, não, escutando. Tu começou como locutor? É, escutando... Locutor ou programador? Locutor, tu locutor. Já locutando lá. A Blanda. Opa! Com de quantos anos, Chene? 17 anos. Com 17 anos, qual é a rádio? Rádio Nativa FM de Piratini, que fez 30 anos agora, mas dá um abração lá. Um abraço pra Rádio Nativa de Piratini. Toca música gaúcha. Também. Toca de tudo. Toca de tudo. Mas toca música gaúcha. Toca. Nós temos que frisar. Mas eu comecei no rádio escutando a Maré Mansa. Ah, até peguei. Tupi, Rádio Tupi. Te lembra Maré Mansa? Tinha véia surda? Maré Mansa? Isso, era na Rádio Tupi, era um programa de comédia. Ah, por isso que tu tem essa... Essa veia humorística. É dali. Tu já lançou o teu show? Não, é porque os de hoje estão meio... Tu já lançaste o teu show? Não, mas eu tenho um padrinho, né? Que origem do Guaiano é meu padrinho. Pra quem não sabe, o Cristiano Quevedo, ele canta, ele é intérprete, vencedor de vários festivais, apresentador, louco, tor, mas o forte dele mesmo é a comédia. E principalmente, posso dar um... Por favor. Ele vai lançar um show, tipo assim, um estandarte, como chama, né? E ele vai lançar, é um novo tipo de humor. Fiquem ligados, em seguidinha, em breve, vocês estão vendo. Cristiano Quevedo, o humor sem graça. É um negócio muito legal. O pessoal tá todo rindo aí. Já estão rindo. Eles vão ler o cartaz e já se apresentam. O humor sem graça, um novo modelo de humor. Tu fica ali horas e horas e não ri. É especial pra velório. Ah, é tipo chorinho? Isso, o cara chega no velório. Não pode rir muito alto, né? Eu fico contando meus causos. Tá certo. Mas então, comecei lá no rádio. Não tem nada rádio, vai. O que tu fazia? Era locutor, tinha o programa Raízes da Terra, que eu rodava música gaúcha. E depois, né? No interior, tu não tem muita escolha, tu tem que operar. Fiz de todas as... Ah, tu foi doutor? Médico? Ah, não. Desculpe. Médico, eu vim e sei depois. Rádio. Tá, certo. Esse corte é um oferecimento da Premier Bet. A única bet 100% gaúcha. Começa recebendo 100% de bônus no primeiro Pix. E tu saca as tuas vitórias na hora. Por Pix também. Mas que bárbaridade. Acessa betpremier.bet e te cadastra, cheio.